Louvado seja o Todo-Poderoso, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal de confissão diária versículos poderosos, proféticos, para abençoar o seu dia se você não me conhece, eu sou o pastor Rodrigo Barbosa, seja bem-vindo ao nosso canal que o eterno te traga bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes o versículo de hoje se encontra no livro de Salmo 23,4 que diz assim mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum pois tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem em nome de Jesus, deixa eu chegar mais pertinho aqui mesmo que a situação hoje seja de perigo, mesmo que a situação hoje seja de tempestade não teme, não tema nada, não fique chorando pelos cantos, levante a tua cabeça porque o Todo-Poderoso, o Rei de Israel, o Todo-Poderoso ele cuida de você o Todo-Poderoso zela por ti, o Todo-Poderoso te ama em nome de Jesus eu levanto as minhas mãos no alto desse monte eita aleluia, não tema perigo algum porque o Senhor te protege o Senhor te protege, muitas vezes o cajado dele vai te proteger muitas vezes você vai sair do caminho e ele vai te indiretar falando volta para o caminho, não desista e é por isso que esse vídeo está chegando para você não desista, continue caminhando porque a vitória é certa só recebe o sobrenatural aquele que não desiste só recebe o sobrenatural aquele que está alinhado com o Todo-Poderoso em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus receba o sobrenatural de Deus, em nome de Jesus que a graça do Todo-Poderoso venha sobre a sua vida em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus receba o sobrenatural, você recebe? escreva aqui abaixo nos comentários eu recebo o sobrenatural de Deus receba, aleluias, louvado seja Deus receba essa unção poderosa, receba essa unção poderosa em nome de Jesus, que a bênção do Todo-Poderoso venha sobre a sua vida, escreva aí abaixo nos comentários eu tomo posse da unção do Senhor Espírito Santo aleluia, receba, receba em nome de Jesus aleluia, eu sinto a graça eu sinto o poder do Espírito Santo receba esta unção em nome de Jesus que Deus te abençoe poderosamente deixe o seu like, compartilhe esse vídeo até o próximo vídeo de Confissão Diária Shalom 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 Amém.